Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha gente que cenário bonito que a TV Vaqueira está trazendo aí para todos vocês. Estamos aqui, bem de frente o açude da barriguda. Olha como está bonito hoje, o dia está bem azulzinho, o céu bem azul. Muito bonito aqui esse cenário, a gente fazendo um vídeo aí para todos vocês que acompanham sempre Cabo Joás, TV Vaqueira. Aqui no município de Salgueiro tem muitos açudes, entre eles esse aqui da barriguda. Então é isso, as montanhas lá para trás, ali tem umas antenas, também lá em cima. Esse açude aqui é água de chuva, juntou bastante água esse ano. O açude ficou bonito, está bem bonito hoje o dia. A gente está dando aquela voltinha para o Salgueiro, trazendo aí algumas imagens, algumas informações para todos vocês que estão sempre acompanhando Cabo Joás, TV Vaqueira. Um abraço gente, espero que vocês estejam gostando, né? Vendo aí esse belo açude da barriguda aqui no município de Salgueira. Esse açude fica às margens da BR-116. Quem passa aqui na BR-116, vê esse belo açude, chamado açude da barriguda, por conta de uma fazenda que tem aqui perto. Tchau gente, um abraço.